Pessoal, tem um assunto muito importante que está passando despercebido pela imprensa, pela sociedade civil no geral. Tem muito pouca atenção para realmente a magnitude desse tema, para a atenção que ele deveria ter, que é a questão do aumento do fundo eleitoral. Para quem não sabe, fundo eleitoral é um dinheiro que você, pagador de impostos, que nós, sempre que a gente vai lá comprar um arroz, um feijão, um açúcar, a gente está pagando imposto sobre consumo, a gente paga imposto de renda, enfim, o dinheiro dos nossos impostos vai para os partidos políticos e os partidos políticos distribuem esse dinheiro entre os seus candidatos. Então, o cara vai disputar a eleição para vereador, para prefeito, para governador, deputado estadual, deputado federal, senador, presidência da república, ele pode utilizar esse dinheiro a critério do seu partido político para financiar a sua própria campanha. E, basicamente, na votação da LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é que dá o norte do orçamento, dos gastos que o país vai fazer, existe uma tentativa do relator, do deputado responsável, por conciliar os interesses em torno do orçamento, existe o interesse do relator de dobrar esse fundo eleitoral. E eu apresentei uma emenda, eu apresentei uma modificação na Lei de Diretrizes Orçamentárias para impedir que o fundo eleitoral aumente. E por que eu fiz isso e por que eu preciso da ajuda de vocês para fazer com que essa emenda prospere, para fazer com que essa emenda vá para frente? Eu sou absolutamente contra o uso de dinheiro público em campanha. E isso por quê? Eu não acho justo, eu não acho moral que todos nós sejamos obrigados a financiar a campanha de quem quer que seja. Então, não interessa se você é de direita, de esquerda, de diagonal, para frente, para trás, você financia ao mesmo tempo a campanha do Bolsonaro e do Jean Wyllys. Não interessa qual o seu posicionamento político. Eu não acho que isso seja correto. E mais para além do argumento moral, de uma questão de justiça, aliás, a gente está também num país em crise, tem um argumento também da nossa conjuntura. Está num país em crise e campanha política não é prioridade do orçamento público. O orçamento público tem que ter como prioridade as necessidades das pessoas mais pobres, o atendimento na saúde, o atendimento na educação, transporte escolar, mobilidade urbana, infraestrutura, geração de emprego, enfim, é para isso que o orçamento público deve se destinar ainda mais num período de crise. Não está sobrando dinheiro. Sempre que a gente manda dinheiro público para algum lugar, dinheiro do pagador de impostos para algum lugar, a gente está tirando de outro. E eu não acho que nenhum outro setor desses prioritários que eu acabei de citar seja menos importante do que campanha política para a gente abrir mão de dinheiro e mandar para a campanha para 2022 e 2020. Enfim, são os argumentos contrários. E também tem a questão prática. A gente viu nas eleições do ano passado que vários deputados, eu pessoalmente não utilizei o fundo eleitoral, fui bem votado graças a vocês que me apoiaram, que fizeram militância espontânea, mas eu sou um exemplo pequeno. O grande exemplo, os grandes exemplos são os governadores e o próprio presidente da república, que a maior parte deles se elegeram utilizando ou muito pouco ou praticamente nada do fundo eleitoral e demonstraram que o dinheiro já não tem o mesmo papel que tinha nas campanhas anteriores. As redes sociais baratearam muito as campanhas, o voto de opinião barateou muito as campanhas e agora o eleitor está muito mais próximo daquele em que ele vota, está muito mais próximo do seu candidato. Então, se efetivamente o dinheiro fosse tão decisivo assim, é claro que influencia. Ninguém vai ser hipócrita ou demagogo aqui de falar que dinheiro não faz diferença nenhuma. Claro que faz, faz muita diferença. Mas não é decisivo, porque se fosse decisivo, Bolsonaro teria perdido as eleições e o vencedor seria a Alckmin, que utilizou uma grande quantia de recursos públicos, ou mesmo o Meirelles, que tirou do próprio bolso uma grande quantia de dinheiro também para financiar a própria campanha. E os dois não tiveram bom desempenho nessas eleições. A única maneira de fazer com que o Congresso barre esse aumento é através da pressão popular. É você demonstrando para o deputado que você votou, que você não está satisfeito com essa decisão de dobrar o fundo eleitoral. Mas nós precisamos dessa pressão urgentemente. Já agora, em agosto, essa pressão precisa ser feita, senão esse dinheiro vai ser tirado dos nossos bolsos, do bolso do pagador de impostos, e não vai mais ter volta, não vai mais ter o que fazer, vai ser gasto nas próximas eleições, e aí gasto em 2022, e daí esse dinheiro só aumenta. Eu defendo que para cada parlamentar, cada candidato, não interessa o que você seja. Se você quer vender água no semáforo, você precisa arranjar trocado para comprar água, para comprar o isopor, para comprar o gelo, para se virar para fazer o seu pequeno negócio ali e começar a vender água no semáforo, pegar dinheiro emprestado de alguém, do pai, do irmão, de o que quer que seja, pegar um microcrédito numa cooperativa, pegar o financiamento de um banco, você quer abrir uma padaria. Para tudo na vida, você precisa se virar para arranjar o dinheiro. Exatamente a mesma coisa eu defendo para a política. Se você quer ser candidato, é claro que a política envolve interesse público, não é um interesse privado, o lucro, apesar de beneficiar todos à volta da empresa, gerar emprego, renda, desenvolvimento, é de interesse privado. A política é de interesse público. Mas ainda sendo de interesse público, quem se candidata se representa em determinado segmento da sociedade, e esse segmento que precisa financiar, e não todos serem obrigados, todos os segmentos da sociedade a serem financiados a sua candidatura. Eu, não é justo que a minha candidatura seja financiada por gente que não acredita nas minhas ideias. Se tem gente que é contra a reforma previdenciária, se tem gente que é a favor de cota racial, se tem gente que é contra o Estatuto do Desarmamento, se tem gente que não acredita em nada daquilo que eu defendo aqui dentro do parlamento, essas pessoas não podem ser obrigadas a financiar a minha campanha. Isso não é justo, isso não é correto, ainda mais no período de crise que a gente vive. Precisamos muito da ajuda de vocês pra gente mudar esse cenário. É só com pressão popular, é só de fora, pra dentro aqui do parlamento, da Câmara dos Deputados, que a gente consegue mudar a lei de diretrizes orçamentárias e impedir que esse fundo aumente. Quer se candidatar? Sem problema nenhum. Quer fazer uma campanha cara? Sem problema nenhum. Mas você arranja o dinheiro do seu jeito, se vira. Ah, mas aí a empresa sempre vai doar com interesse por trás. Primeiro que você tá tendo uma visão muito equivocada em relação aos empresários brasileiros. A maior parte dos empresários brasileiros, aliás, o grosso das empresas brasileiras, são médias e pequenas, é o pipoqueiro, é o cara que tem a mercearia e etc. E é absolutamente legítimo que ele doe pra uma campanha que ele acredita. A pessoa jurídica em que ele gera renda faz tão parte da democracia como a pessoa física. Só não tem voto, mas pode financiar, como bem entender, e sem interesse exclusivo nenhum. O cara que tem a padaria, o cara que tem a empresa, financia porque acredita em determinado projeto. Não é todo empresário que é corrupto, não. Isso é uma visão mesquinha, tacanha. E o outro ponto é que o cara que é corrupto, o cara que já vai receber dinheiro da empresa pra fazer sacanagem depois, continua recebendo quando a doação é proibida porque ele recebe via Caixa 2. Então, na prática, a proibição de doação privada só prejudica quem segue a lei, porque quem não segue continua recebendo via Caixa 2. Só quem segue a lei, quem é correto, que fica sem esse dinheiro legítimo, legal, lícito, sem contrapartida nenhuma, porque segue a lei. Quem não segue a lei vai continuar fazendo o que sempre fez, recebendo via Caixa 2 e depois devolvendo esse dinheiro via propina. Por isso, defendendo o financiamento privado de campanha, controlamento do fundão, mais recursos nesse momento de crise e nesse momento que a gente vive, que a gente precisa recuperar o país, mais recursos porque realmente é necessário, que vocês já estão cansados de ouvir. Todo político fala de mais dinheiro pra saúde, pra educação, pra segurança, mas não fala de onde vai tirar. Pois bem, vamos tirar dessa vez do fundo eleitoral, impedir que esse dinheiro vá pro fundo eleitoral e direcionar pra essas áreas prioritárias. É fácil defender mais dinheiro pra tudo, difícil é falar de onde é que esse dinheiro vai sair. E nesse caso, cobre o seu parlamentar pra falar que você quer o seu dinheiro em serviço público e não quer o seu dinheiro em campanha política. Pessoal, já tá vendo a pré-estreia do filme do Movimento Brasil Livre, que a gente tem imagens exclusivas dos bastidores do MBL. Você vai conhecer cada um que tá aí dentro do Movimento Brasil Livre, quem tá na frente, quem tá por trás, quem tá do lado, quem tá na diagonal e também do impeachment. Todas as reuniões, Michel Temer, Eduardo Cunha, todos os atores envolvidos, você vai saber exatamente o que aconteceu. Compra aí, nãovaitergolpe.com.br